No Vale do Aço, um motorista de 35 anos, ele morreu depois de bater contra a traseira de uma carreta na BR-381. Olha só, gente. Nossa, trecho da cidade de Antônio Dias. A gente morava no bairro Bela Vista, em Timóteo. A Gisele vai contar detalhes desse acidente gravíssimo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas no local do acidente contaram que o Júlio César Soares de Oliveira, de 35 anos, teria perdido o controle do carro em uma curva e depois bateu na traseira da carreta, que seguia no sentido Belo Horizonte, a Ipatinga. A vítima ficou presa às ferragens, foi retirada pelos militares do Corpo de Bombeiros e ela, enquanto estava sendo resgatada, já estava em parada cardiorrespiratória. Os socorristas do SAMU realizaram diversas manobras de ressuscitação, mas, infelizmente, não foi possível. O Júlio César morreu no local. O registro de acidente foi feito pela Polícia Rodoviária Federal, que deverá investigar as causas deste sinistro. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. Obrigado pela informação. Tristeza, né? As nossas rodovias são terríveis também, né? Para ceifar vidas.